Que é justamente o texto de Efésios capítulo 5 versículo 33 que destacou ele Esse amor forte como a nós mesmos, algo tão forte que quando nós sentimos ele Talvez a gente fale assim, eu daria a minha vida pela minha esposa Gabriela Daniel, eu daria a minha vida pelo meu esposo E a minha vida pelo meu esposo E a minha vida pelo meu esposo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL